Música Oi, eu sou o Pablo Meu nome é Tairone Eu sou a Oníqua Eu sou a Tasha E meu nome é Austin E nós somos seus amiguinhos Os Pecky Arquigues Música Juntos nós somos os Pecky Arquigues Onde é o nosso lugar Nós gostamos de cantar E gostamos de dançar Música 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 Música